A governadora distrital do Rotary Clube, Eliana Moraes, visitou a Alto Araguaia nesta quarta-feira. Durante todo o dia, ela e sua equipe, junto com os membros locais, cumpriram uma série de compromissos. E no período da noite, foi a vez dela ser recepcionada na sede do clube com a realização da festiva. Para nós é uma honra, é uma alegria muito grande estarmos hoje aqui, nessas duas belas cidades, Santa Rita e Alto Araguaia. Visitando, conhecendo o impacto, o trabalho do Rotary Clube Santa Rita e Alto Araguaia aqui nesta região. Fizemos várias visitas, fizemos plantio de árvores, tivemos conversando sobre projetos, fizemos visitas às duas prefeituras. Tivemos um dia intenso de muitas reuniões, reunimos com Interarte, reunimos também com os nossos companheiros. Fizemos uma assembleia de clube com os nossos companheiros rotarianos, com a nossa casa de amizade, além de um belíssimo chá. Discutindo projetos, discutindo possibilidades de ações aqui para a cidade de Alto Araguaia e Santa Rita. Estamos felizes, orgulhosos e honrados do trabalho que o nosso Rotary Clube está fazendo aqui na região, na cidade, por esses 34 anos, quase 35 anos. Então, estamos felizes por esse trabalho. Mas quem ganha é a comunidade. Eu quero parabenizar a comunidade dessas duas cidades, agradecer, inclusive, as parcerias que são desenvolvidas aqui, com o Ministério Público, com as prefeituras, com o Legislativo, com o Judiciário, com todos os que estão envolvidos. E pedir à comunidade, continue colaborando, continue contribuindo. Se você vir o Rotary, promovendo a Casa da Amizade, Rotarate Interarte, promovendo qualquer evento, qualquer atividade, participe, contribua, porque você terá certeza que esse recurso voltará para a sua comunidade, para fazer o bem em alguma comunidade, algum grupo, algumas pessoas, seja no abrigo, seja numa paz, seja no asilo, seja no hospital. Nós estamos, e somos, prestadores de serviço à humanidade. O que você falasse um pouquinho também da sua principal linha de trabalho, né? Desde quando assumiu até o final da sua gestão. Nós temos várias frentes de trabalho, mas eu tenho me dedicado muito a apoiar o trabalho da juventude. Nós estamos muito preocupados porque o Rotary está envelhecendo, nós vamos envelhecendo. E quem nos substituirá? Quem é que vai continuar esse legado de servir à humanidade? Trabalhar com a prestação do serviço, mostrando a essas pessoas a importância da doação, do amor ao próximo e da essência do ser, ser um bom cidadão, ser um bom cristão. Então, nós temos dedicado muito a nossa juventude, temos dedicado também a divulgação do nosso projeto, que é da erradicação da polio no mundo. Aí você pode me perguntar, mas, governadora, o Brasil já não tem polio há 30 anos, há muito tempo. Sim, mas nós, enquanto tivermos uma ameaça no mundo, nós estaremos trabalhando. E no Brasil, esse ano, nós tivemos uma diferencial, que foi o retorno de doenças já dizimadas, como, por exemplo, o sarampo. Então, nós queremos, o nosso trabalho é um trabalho de ampliar o nosso quadro associativo, apoiar a juventude, continuar investindo na nossa Fundação Rotária para que possamos financiar, proporcionar mais projetos para as nossas comunidades, onde nós temos clubes de Rotary. E também cuidar da nossa imagem pública. Até uns três anos atrás, a gente não tinha essa preocupação de falar o que nós estávamos fazendo pela comunidade. Hoje, nós já divulgamos mais o nosso trabalho, procuramos mostrar, estabelecer as parcerias necessárias. Queremos convidar os clubes co-irmãos, clubes de Rotary, outros clubes de serviço da cidade, organizações, comunidades, ONGs, maçonaria, Lions, vamos somar juntos. Nós não estamos para competir no trabalho, nós estamos para somar, porque queremos o bem da nossa cidade, queremos o melhor da nossa cidade. E Rotarianos se reúne toda semana para pensar a sua comunidade, planejar, elaborar atividades que possam contribuir pela melhoria da cidade. O presidente Dário Martins destaca a visita da governadora à Alto Araguaia. A governadora Eliane, do distrito 4770, é a segunda mulher governadora nesse distrito. Porém, a primeira goiana. Muito importante a visita da governadora, porque a gente visitou vários projetos, ela trouxe novidades para a gente, uma gestão de ânimo, é uma pessoa muito dinâmica e está fazendo um belíssimo trabalho nessa gestão da governadoria desse distrito, nessa gestão 2019-2020. E durante todo esse dia foram cumpridos uma série de compromissos, não é isso? Isso, visitamos alguns projetos, visitamos as prefeituras, plantamos árvores, e ela ficou, tivemos também a assembleia junto com a governadora, e agora à noite a gente está cumprindo uma nova agenda aí, e também é uma festiva aí para homenagear a governadora que nos visita nesse dia. Presidente, nós estamos aí há cerca de três meses da edição de 2020 do Costelão. O que está sendo preparado para esse evento? Então, nós já começamos a nos preparar para o Costelão, desde o final desse semestre passado agora, no final do ano, já começamos a tomar algumas providências, e esperamos que seja um sucesso também, como os outros foram. E precisamos arrecadar para fomentar o nosso banco de cadeira de rodas, que é o principal objetivo, porque as comunidades precisam desse banco de cadeira de rodas. Hoje nós temos mais de 600 equipamentos espalhados nas duas comunidades aqui, principalmente Santa Rita e Altaraguaia, e, portanto, não temos no estoque nenhuma cadeira de rodas disponível hoje. E com essa arrecadação desse Costelão, a gente adquire cadeiras de rodas para fomentar esse banco de cadeira de rodas que a população tanto necessita. E aproveito para fazer um apelo, aquelas pessoas que, porventura, estejam com alguma cadeira de rodas, que não estejam mais ocupando, para que nos devolvam a cadeira, para a gente atender novas pessoas que precisam dessas cadeiras de rodas. Necessita muito. Quando as vendas serão iniciadas dos ingressos para esse Costelão? Eu creio que ainda dentro desse mês, no final desse mês de fevereiro, já estaremos com os ingressos disponíveis. E aí já começaremos as vendas antecipadas para a gente programar direito o nosso evento, para fazer um evento bom para todos, para atender bem as populações aqui no evento, no almoço lá, atender a altura que a sociedade de Santa Rita e o Taraguaia merecem, e região.